Mas agora a gente vai para a nossa vinheta do quadro Desfile da Semana com um cara que eu achei incrível. Porque assim, a estilista francesa Coco Chanel, o taiwismo chinês Yian e o xadrez trouxeram aí essa inspiração dessa produção, dessa coleção. O processo de criação foi bem trabalhoso, né? E a ideia surgiu a partir do seu próprio estilo e impresso nesse conceito. No Desfile dessa semana a gente recebe o estilista Breno Richardson no quadro Desfile da Semana. Bem-vindo, querido. Parabéns desde já pelo seu trabalho. Boa tarde. Obrigado. É um prazer estar aqui. Estava encantada por conta do seu trabalho lá no camarim. Já falei até para ele, olha, eu quero uma produção especial e a gente já está combinando aqui os detalhes. Você é uma pessoa que além de estilista, estudante de moda, você já trabalha também no mercado em outro segmento. Conta um pouco da sua história. Atualmente eu trabalho no comércio, né? Trabalho com moda. Eu trabalho desenhando roupa para quem compra tecido, adquire tecido. Eu acho o máximo essa profissão. Uma loja aqui do centro é ótima. Desde criança, sabe, Breno? Eu sempre ia com a minha mãe para as lojas de tecido, né? E eu já ficava de olho e eu sempre queria sentar lá como uma pessoa adulta e pedir um desenho de uma roupa. Quem está me assistindo nesse momento como a Eliette sabe disso, né? Eliette, minha costureira, que eu adoro levar um desenho. E às vezes eu desenho rabiscando lá no caderno dela. Ela disse, não vai dar certo. Eu digo, vai e acaba dando certo, né? Sim, pois é ótimo, Mônica. É com isso que eu trabalho. Moda é o que eu amo. Eu não me vejo mais fazendo outra coisa. Outra coisa, né? E é isso. E você não só desenha, como você costura também. Eu costuro, eu modelo, eu faço... sou o designer completo. Arrasou. Modéstia à parte, né? É, muito talentoso. E aí a gente está com os nossos modelos da agência The Wasmolders, que a gente já começa com a Carolina Carvalho. Vou deixar o Instagram dela aí, lindíssima. Nessa morena maravilhosa que vem trazendo a sua opção, que você produziu essa coleção. Qual foi o nome que você colocou? O nome da minha coleção é Lado B, Lado P. Que ela foi inspirada, como você disse, na estilista Coco Chonel, uma marca que eu gosto muito, admiro muito. O sonho de consumo, né? E no taoísmo chinês, o yin yang, que o yin yang, ele tem como significado lado positivo, negativo, branco e preto, sal e mar. Como tudo na vida, né? Isso. Tem peio, bi, adorei. E ele diz que pra tudo tem que ter um equilíbrio na vida, né? Então a gente não tem uma coisa sem a outra. É uma conexão perfeita, uma sintonia. E a gente pode ver que esse vestido, ela pode usar tanto como um escarpão, como uma sandália como ela está. Pode colocar um tênis pra dar uma pegada esportiva e faz parte dessa sua coleção que está linda. Inclusive vai pro frio, pra uma viagem, colocou um meão preto, gente. E uma bota, ou um escarpão mesmo, fica lindo com o chapéuzinho. Pra mim, ele é o que mais incorpora a essência da coleção, né? No caso da estilista Chanel, porque ele lembra muito Paris, uma coisa mais refinada. Muito fino. Então é isso. Super verde no aeroporto, carregando uma mala. É verdade. Um look aeroporto fica tudo. Aí a gente vem agora com a Yasmin Rodrigues trazendo uma opção que eu achei assim também a minha cara. E eu adoro essa versatilidade de você ter duas peças em uma só. Me conta sobre essa peça, que a gente vai ver agora a modelo Yasmin entrando na nossa passarela, né? Ah, essa peça... Pode entrar. Ela é um xadrez. Eu amo xadrez. Eu também. Assim como eu disse, né? Isso não é nada mais do que o meu próprio estilo, que eu quis imprimir nesta coleção. Esse look, ele também funciona como 2 em 1. Ela pode usar o tomara que cai básico e usar com babado sobreposto pra alguma ocasião. De repente pode usar até pra período junino, né? Que tá chegando aí. Isso. É só corrigir, né? Ela é a Stefania Albuquerque, porque a gente inverteu na hora aqui da impressão, tá? É a Stefania Albuquerque, o Instagram dela tá aí. Ela é modelo também da agência The Walls Models. E como você falou, esse vestido tá um 2 em 1. Se a gente observar, ela vai levantar um pouco pra gente mostrar a parte do posterior do vestido, que ele é um tomara que caia, e esse babado sai e volta. Ele sai e coloca o babado. Olha, pode ser um tomara que caia, como também pode ser assim. Achei lindo. Pra usar ele ombro a ombro. É, você falou também da questão do meio junino. Eu amei essa opção, porque você colocou, tipo, um espartilho, um meão junino, e aí já fica no clima junino. Então é uma peça muito funcional dentro do nosso guarda-roupa, né? Dá pra usar de várias maneiras. E assim como eu disse, eu amo xadrez. E agora a gente vem com a modelo, que é a... Viu se eu tô aqui na... Laís Militão, né? Tá aí o Instagram dela. Eu também achei essa minha cara de tudo um pouco, né? Olha esse tomara que caia. De babados, achei muito lindo. Esse outro look é uma calça de alfaiataria branca, né? Com recorte, que ele dá uma impressão de alongamento. E um top com dois babados sobrepostos, com a mesma estampa do xadrez. Que os looks deles são divididos assim, né? Em famílias. Eu tenho dois looks xadrez, eu tenho dois looks de listra, dois de pied de pub. Isso. E aí ela pode dar rodadinha, porque eu tô, assim, encantada com o caimento. De costura boa, eu entendo. Eu não sou é costureira, mas eu entendo bem de costura. Bem feita. A gente tá vendo quando realmente tem uma pinça bem feita, um recorte bem feito, né? A gente conhece de longe. Sim, ela tem dois bolsos também, pra colocar um celular, alguma coisa. Nossa, que tudo. E vem cá, que horas que você produz? Porque você já passa o dia no comércio, vai madrugada adentro mesmo. Mônica, eu passo o dia no comércio, estudo à noite, mas graças a Deus já tô finalizando meu curso, já finalizei. Então tem um tempinho à noite, mas é bem puxado, porque à noite eu quero descansar e, meu Deus do céu, quando eu pego uma coisa, falta nos dar conta. Eu acredito. E agora a gente vem com essa maravilhosa, que é a Alexandra, é, Queiroz? É ela? É a Alexandra? Seu nome? Yasmin. Agora é a Yasmin. Tá tudo trocado aqui, né? A Yasmin, que é a Yasmin Rodrigues, tá aí o Instagram dela, também modelo da agência The Walls Models. A Yasmin tá com aquele look, gente, que é a cara da mulher dos anos 70, mas que a gente sempre tem que ter no guarda-roupa. Eu acho que deixa qualquer mulher elegantérrima. Esse look, ele é o que mais incorpora essa essência antiga, né? A silhueta dele, bem cintura alta. Ai, lindo. Essa saia goldê, rosada. Às vezes a mulher nem sabe que tem uma cintura tão fina, mas quando coloca um look como esse, você sente a diferença. Diz, nossa, como eu tô me sentindo glow, né? Ele, no meu mood board, ele é inspirado na Vogue antiga. Que legal. Que tinha essa coisa, né, da cintura bem alta. E esse top de abotoação com mangas bufante listrado, de repente você pode usar até com a calça jeans. Menina, eu amei, eu ia falar sobre isso. Eu gostei dos botões, eu gostei do modelo que você recortou. Super despojada. A blusa é como se ela tivesse uma ombreira, né? Fica bem armadinho o tecido, achei lindo. E um detalhe, a manga, ela não tem aquela costura. Ela é tipo, como é que eu posso falar? Dobradinha assim pra dentro. Ah, achei linda demais, um charme, viu? Sim, e dá pra montar um look. Esse look tá sério, né? Mas você pode usar com a calça jeans, e você toma um look despojado. Super despojado. Tudo de bom. E agora a gente tá com a modelo. É, agora é a Carolina, né? Carolina Carvalho. Linda e maravilhosa. Toda num vestido midi, P&B também. Me fala dessa composição. Esse daí listrado, ele é um sobretudo, com amarração, com a gola de alfaiate, manga kimono, midi. Midi e ele vem por baixo, um top e um shortzinho também listrado, um shortzinho de alfaiataria. Ela, inclusive, tá abrindo pra mostrar pra gente que essa composição pode ficar em perfeita sintonia, né? E você pode, num fim de semana, por exemplo, dar aquela despojada, né? E tudo mais. Inclusive, eu tô aqui com algumas fotos, né? Das suas inspirações, tá? Olha aqui as imagens que a gente tem no nosso Instagram. No nosso... Ó, me fala dessa imagem. O que ela representa pra você? Essa imagem, ela me inspirou mais na... Na make, na make que eu usei no desfile. Na make que eu usei no desfile. Na make das meninas, né? Era um batom preto, um esfumado branco. Eu amo a Cruella, porque ela é estilista, né? A Cruella, tudo. E eu super me inspiro. E agora, gente, pra fechar com chave de ouro, na verdade, é o nosso penúltimo look, mas esse é pra fechar, fechando. É. Alexandre, tá lindíssima. Esse é o look final do desfile, que é o que incorpora a essência da coleção, né? Alexandre, me diz se você não tá se sentindo, assim, uma verdadeira fada, uma diva, pronta pra colocar os seus superpoderes, né? Olha aí. Lado P, lado B, branco e preto, né? Ele todo em tule, em tule glitter. Que cheio, assim. Fica lindo ele. Um arraso. Tem um pouco de Miss nele também. Ah, um vestido bem Miss mesmo, bem passarela, né? Achei, assim, incrível. Ficou mais linda ainda. Esse look, Mônica, ele também foi de transformação lá na hora do desfile, né? Que ele é 2 em 1. Você pode usar ele curto, só que pra ocasiões bem mesmo, bem aquele momento que você quer causar, né? Com certeza, olha só. Ele curto e ele longo. Lindo. Quem quiser também, ah, eu gostei do trabalho dele, eu quero fazer uma encomenda, dependendo da data, você recebe. Sim. É, aí as encomendas de quem quiser, é que você produza uma peça única e exclusiva como esse desfile lindo. Mônica, inclusive, o pessoal que tá assistindo, quem tiver gostado de alguma coisa daqui que nós estamos apresentando, pode entrar em contato comigo no direct, no Instagram, que eu atendo lá. Arrasou. Agora, a gente tá aqui com mais um modelo, né? Trazendo pra gente essa opção linda que você trouxe naquela mesma estampa do primeiro vestido. Isso. Agora retratada em um macacão, é isso? Sim. Ele é um macacão pantacoste, tem dois bolsos, ele... recorte no corpo, decote V, traspassado, e ele tem uma blusa de tule por baixo, que ficou lindo. Essa blusa, inclusive, você pode usar pra ir pra uma balada à noite. Com certeza, eu não tô encantada. Um look, um shortzinho, bota o sol, o certinho por baixo, fica a coisa mais linda. Bem fashion. Olha, você arrasou nessa coleção, tá? E o seu trabalho, eu te desejo que Deus abençoe ainda mais aí as suas mãos. Mônica, eu queria falar só um pouco sobre o evento que aconteceu. Conta. Pois é, como eu disse, né, eu sou estudante do curso superior Tecnologizada de Moda do IFP, Campo Ceresina, Zona Sul, e no curso a gente tem o trabalho de conclusão, que é a apresentação do IF Moda, que é onde os alunos têm a oportunidade de mostrar do que eles são capazes de fazer e do que aprenderam no decorrer do curso, né? Então, Mônica, o evento, ele aconteceu no último sábado, no dia 27, no espaço de evento Sunset 86. Ele foi todo realizado pela Fábrica de Sonhos, deu uma estrutura riquíssima pro nosso evento. Tivemos a participação... Com o Frangesso, né? Isso, com o Frangesso. O Frangesso e o Leandro Monteiro, que é meu parceiro de turma, produtor de moda, que tá envolvido em muitas coisas aqui no cenário, né, da moda do Piauí. E também tivemos participação de nove designers, né, que foram os que conseguiram participar do evento. E o evento, ele... A gente tem uma boa parte da ajuda da instituição, só que a gente também tem... A maior parte é com os alunos. A gente fez bazar, a gente fez rifa... Tudo pra agariar, né? Pra poder realizar o evento bem bonito, do jeito que a gente sonhou. E o resultado foi bem satisfatório, foi lindo. Podem acompanhar lá no Instagram do IF Moda. Não tenho dúvida. Tem tudo lá, todas as coleções. A gente também tem a professora coordenadora, a Edna Maria, que é ela que superbeziona tudo. Então vamos levantar aqui e pode ir falando. Porque o tempo é curto, mas... Não tinha como não dar certo, né? Não tinha como não dar certo. Tá aqui o resultado, como você pode estar vendo. Vou até passar aqui pro lado esquerdo. Parabéns a todas as modelos. Todos os contatos na agência The Wals Mods. Obrigada, meninas. Podem sair em filhinha. E o nosso estilista no final, com palmas pra ele, que arrasou, como toda quinta-feira, a gente tá aqui no nosso quadro de desfile da semana. E você também no P&B, né, querido? Por favor, que calça é essa? Essa calça foi o mesmo que fez. Não, o glow demais, vem cá. Gaete, por favor, tem que vestir o Gaete aqui no programa também. Olha aí a mão. Dá uma rodadinha, uma pantalona, né? É, no estilo daquela branca. Arrasou. Bem solta. Bate. Incrível. Volte com a nova coleção e me arrume no Arrael, quero, viu? Já tá feita. A gente vai pro rápido intervalo com esse estilinho lindo, né? Olá, detalhe. Inspiração, o Yang. O Yang. O lado positivo e negativo. Olha, Gaete. Yang. Yang o que? Yang, o que é o meu nome? Yang. Yang. Pronto, foi o que é o Yang pra você.